Não Era a Tua Voz Partiras e eu ficar abandonada Sem os Teus lábios, sem o Teu perfume Já nada no meu corpo clamava Delas tearas onde se acende o lume Já nada no meu corpo clamava Delas tearas onde se acende o lume Depois voltaste e foi a primavera Cresceram pássaros nas minhas mãos vazias Nasci de novo, aquela que já era A sombra de uma sombra onde morrias Agora é a Tua Voz que me popula Na concha dos Teus braços adormeço E é bom o silêncio quando ecoa Nesses silêncios de amor com que me teço E é bom o silêncio quando ecoa Nesses silêncios de amor com que me teço E é bom o silêncio quando ecoa Nesses silêncios de amor com que me teço E é bom o silêncio quando ecoa .'" Veja ama no